Porque o título que eu dei para a live hoje diz isso, né? O PT vai salvar a democracia brasileira. Vocês não viram as cartinhas? Os tucanos, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o Henrique Meirelles, o Fernando Henrique Cardoso, o João Amoedo. Vocês não viram todos eles fazendo L e dizendo que o Lula ia salvar a democracia brasileira? Então, ele quer salvar fazendo o quê? Fazendo o Brasil ficar cada vez mais parecido com a China. É isso que eles querem. Eles se inspiram no modelo chinês, onde jornalista é preso durante protesto contra o lockdown. By the way, estão tendo vários protestos na China. Teve uma faísca lá que foi pessoas trancafiadas num prédio que pegou fogo e der morreram por causa do lockdown. E nem os Estados Unidos, porque estão sob o governo do Joe Biden hoje, infelizmente, tiveram clareza moral e firmeza para condenar a reação da China e defender o mérito, o mérito dos manifestantes. O porta-voz do Joe Biden disse apenas que os Estados Unidos vão sempre defender o direito de manifestação democrática pacífica. Pá, bem protocolar. Mas o jornalista perguntou, não, mas eu quero saber em relação ao mérito dessas manifestações. Eles estão condenando o lockdown. Aí o cara repetiu, o governo Joe Biden vai ser sempre a favor de qualquer manifestação pacífica democrática. Por quê? Porque o Ocidente fracassou no teste. Não foi só o PT. Foi um monte de gente, e tucanos inclusive no Brasil, que quiseram copiar a China. A heroína do Ocidente virou aquela mulher lá da Nova Zelândia, numa ilha lá com 5 milhões de habitantes, que trancou todo mundo em casa. O Ocidente está flertando perigosamente com o modelo chinês. E olha aí o modelo chinês. Eles não conseguem criticar o excessivo lockdown porque eles pensam que eles podem querer lançar a mão de métodos semelhantes a qualquer momento. Já fizeram na pandemia. É sobre controle. É sobre visão totalitária. Em nome da ciência. Em nome da proteção da saúde coletiva. Amém. Porque os pilares ocidentais estão enfraquecidos. Pilares esses que dependem, intrinsecamente, da visão cristã de mundo, sim, senhor. Sim, senhor. A grande crise que o Ocidente está vivendo tem muito a ver com o declínio dos valores cristãos. A China quer punir quem curte, curte postagem sobre os protestos, a favor dos protestos. Veja, quando o Xande leu essa notícia, ele teve um grau de excitação enorme. Porque é isso que eles estão querendo. Um empresário curtiu uma mensagem de WhatsApp e o Xande mandou a Polícia Federal atrás dele. O Xande deve morrer de inveja do PCC. Não no Brasil. O da China. O do Brasil eu não sei. Mas o da China. O Brasil eu não sei.